Música Na primeira sessão ordinária do mês de março de 2018, dois requerimentos de autoria do vereador Eliseu Liberato foram votados e aprovados no plenário Inácio de Sá Sotomaior. Um deles solicita ao prefeito de Foz do Iguaçu informações e cópias de documentos referentes ao contrato firmado com a empresa Cristalink, que prestava serviços na área de oftalmologia do município. É um requerimento que está com o pedido de vista do vereador Beni, entrou hoje na ordem do dia para a votação. É um complemento de documentos que nós solicitamos já no ano passado, referente a Cristalink do contrato. Nós solicitamos agora os encaminhamentos da situação de quantos foram atendidos, se todos esses atendidos são realmente do município de Foz do Iguaçu, se existe pendência de pagamento, quanto foi pago efetivamente a empresa, para nós finalizarmos o relatório final. O outro requerimento pede ao chefe do executivo o esclarecimento sobre o descumprimento da lei que dispõe sobre a implementação do portal da transparência. Segundo o Liberato, alguns itens ainda precisam ser adequados. A Câmara Municipal já adequou totalmente, está cumprindo 100% essa lei 3.528 com as suas alterações, e o município tem três itens que faltam ser complementados. Então nós estamos pedindo informação, falta principalmente nos processos de inexigibilidade, dispensa de licitação, pareceres jurídicos, pareceres técnicos, tomadas de preços, propostas técnicas de preços também. E nós estamos pedindo para o município informações, o porquê que não foi adequado ainda no portal da transparência do município. Segundo o presidente da Casa de Leis, o portal de transparência do Legislativo é atualizado constantemente. O portal da transparência é uma ferramenta utilizada para a população de acesso à informação. É importante. O portal da Câmara Municipal, desde o ano passado, vem sendo atualizado, com informações, dados, estatísticas, referentes ao nosso trabalho. É muito importante divulgarmos esse acesso para que a população verifique o nosso trabalho. Então o portal da Câmara, após uma análise, um estudo, foi reformulado, está mais acessível e, diferentemente de outros órgãos, está atualizado. Agora os requerimentos serão encaminhados ao Poder Executivo, que terá o prazo de 30 dias para enviar a resposta. Legenda Adriana Zanotto